Música Eu sei porque você sempre foge de mim, deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Sempre me fuma de ser pegador, agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor, quero te agarrar meu bem Chega mais pra perto, vem, 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 vem Deixa eu te mostrar o seu amor